Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a um conteúdo muito importante na proposta do nosso curso. Vamos falar do plano de ensino e aprendizagem, carinhosamente chamado de PEA. Quem vai nos contar sobre o que é o PEA é a professora Adriana Bates. Porém, desde já é importante destacar que o PEA é um dos diversos modelos de planos de ensino que existem. Até mais! Então, o que é o PEA? O PEA é nada mais do que um plano de ensino e aprendizagem. O que a gente tem até o momento, que a gente faz, que fica no Júpiter, é um plano de ensino. Mas a gente não se preocupa muito com o contexto da aprendizagem. Então, a ideia é sistematizar essas ações do professor, para ajudar nesse procedimento, nesse processo de aprendizagem. E, geralmente, a gente deve colocar lá quais são os conhecimentos, os skills. Os skills eu estou colocando no sentido de habilidades e atitudes, mas a gente está escrevendo num termo geral como skill. É como se fosse o contrato pedagógico do curso. Essa que é a ideia do PEA. Antes, o PEA era o quê? Nome da disciplina, objetivos, conteúdo programático. E aqui, a ideia, não. Aqui, a ideia é ter um pouco mais de estrutura... Ele vai ficar um pouco mais estruturado. Ele vai trazer quais são os conteúdos e os skills, os objetivos de aprendizagem, a estrutura. Então, hoje, nós vamos ver como que a gente monta isso. Nesse link aqui, vocês têm um exemplo, que depois vai ficar lá disponível para vocês, que foi feito para uma disciplina de graduação. E nós vamos também deixar depois um exemplo desenvolvido para esse curso que vocês estão fazendo. Bom, o desenvolvimento do PEA. Como é que eu desenvolvo o PEA? Ele tem alguns contextos que são importantes. Bom, em primeiro lugar, a gente parte do princípio que a gente está numa formação na era digital. Então, a gente tem que considerar três dimensões. A dimensão do aprendiz. Como é que eu insiro esse aprendiz nessa questão da era digital? O quanto que é importante isso? O quanto que eu tenho que trabalhar com esse aprendiz no contexto de pensar que ele aprenda a ter algum tipo de autorregulação? Porque não é simples, muitas vezes, você fazer esse processo de aprendizagem sem ter alguém, muitas vezes, te movimentando nesse sentido. Como é que você trabalha com a dimensão educacional, que são os métodos de ensino? E como é que você trabalha com a dimensão ambiente, que é o E-disciplinas, os ambientes virtuais de aprendizagem? Ou mesmo um ambiente como esse que a gente está fazendo o processo da aula, tá? E aí, o que é interessante, que a gente considera que nós temos quatro contextos que devem ser analisados de acordo com os objetivos de aprendizagem. Então, nós já vamos entender como que a gente define esses objetivos de aprendizagem. Definindo esses objetivos de aprendizagem, nós temos que ter muito claro quais são os métodos e as estratégias, como que é o processo de avaliação, qual é o feedback que a gente vai estar dando e qual é os materiais que são necessários para isso. Aqui eu não estou falando só de videoaulas, de... Não, todos os materiais possíveis, ok? Olha só de... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.